Nerds e tudo, os fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e a gente vai dar uma olhada na metralhadora Levy Finn, que veio junto com o passe de batalha de meio de temporada, o passe de batalha não, o update de meio de temporada para o Warzone, essa arma é nova, entrou hoje, a gente já desbloqueou todos os acessórios e já fizemos uma primeira incursão no Warzone. Então eu vou quebrar pra vocês aqui os pormenores dessa arma, e já adianto pra vocês que existe um outro buff que veio stealth, né, secreto, que é o seguinte, as metralhadoras Levy foram todas bufadas à velocidade de open bolt, né, o open bolt delay, o atraso de câmera aberta, ele foi reduzido de 100ms para 67ms, então tá demorando menos pra metralhadora Levy começar a atirar, ela tem um delayzinho, a gente já explicou isso aqui. Bom, falando especificamente desta arma, a Finn tem uma característica muito peculiar, que são os canos dela, os canos adversos, o que que esse cano faz? Ele eleva a cadência de tiro a mais de 900 RPM, então ele faz essa metralhadora atirar muito, muito rápido, o dano dela diminui um pouco em compensação, mas continua uma arma muito letal a curta distância. Com os outros canos, ela é apenas uma metralhadora leve comum. O pente dela é de 75 balas, você não precisa mexer no pente, sem balas é completamente dispensável, e os outros projetos que são 556, eles acabam perdendo em questão de dano. A arma tem um recuo bastante tranquilo de segurar, porém se você coloca a empunhadora de comando, você consegue segurar o balanço da mira de um lado pro outro, juntamente com o laser tático, e a vantagem em mãos leves serve pra você ter um tempo de recarga um pouco mais viável, um pouco mais decente. Esta arma com o cano XRK Pro Twist, ela tem um alcance de 30m, que eu achei um alcance médio, de um alcance legal. O long shot chega a 34, 35m, o adverso de fábrica cai o alcance para 24m. Então é uma metralhadora leve, que é nichada para curto alcance, é uma coisa um pouco cômica, um pouco engraçada. Geralmente a gente tinha armas com essa característica, mas por um combate mais a longa distância, dadas todas as condições, todas as características da arma. Um pente extremamente numeroso em termos de projéteis, uma cadência de tiro média, um recuo baixo, um poder de parada legal, mas peso, dificuldade de manuseio, velocidade de movimento baixa, velocidade de puxar a mira baixa. Então tudo isso dificulta um combate a curta distância. Apesar dessas desvantagens, a Finn é uma arma usada para curta distância. Então ela tem essa contradição, essa coisa meio polêmica de tipo, ok, ela é pesada, não tem velocidade de movimento, a velocidade de puxar a mira é complicada, ainda tem um atraso da câmera aberta, então tipo, se você for bater de frente com uma submetralhadora, você vai levar a desvantagem, enfim. Porém, se você está com a mira puxada, e você aperta o gatilho, você vai rasgar quem está na sua frente, porque a cadência está muito forte, o dano está muito forte e tem uma peculiaridade. O dano dela é de 28, que é o dano básico dos rifles de assalto, então vamos comparar aqui com os 870 RPM da RAM 7, essa arma é ainda mais poderosa que a RAM. A RAM, padrãozinha sem cano estendido, também tem 30 metros de alcance. Bom, a questão é, esta arma não tem multiplicador de headshot, o tiro na cabeça com ela dá exatamente os 28 de dano, e a gente não sabe se isso é um bug ou se isso vai ser consertado no futuro, se é realmente uma coisa que a Activision quis fazer ou se é um acidente, já que a empresa, a Infinity Ward, ela não solta para a gente detalhes sobre a arma. Isso aí eu já critiquei várias e várias vezes, é um pouco deprimente a comunicação da Activision através do seu estúdio Infinity Ward com a comunidade. É muito deficitário, então a gente gostaria que a Activision, através do Infinity Ward e o estúdio deles, dessem para a gente um pouco mais de noção do que está rolando no jogo. Bom, queridos, agora a gente vai falar do potencial dessa arma à curta média e longa distância, considerando todos os canos adverse, que são os canos com essa propriedade de mexer um pouco no controle de recuo, mas dá para essa arma uma cadência de tiro bem absurda e um dos melhores TTKs do jogo. A grande questão, para começo de conversa, é que as metralhadoras leves, elas têm essa característica aqui e são imutáveis, tá? O sprint to fire time, ou seja, se você estiver correndo, você vai gastar 325 milissegundos para apontar a arma e para ela poder disparar, e se você estiver com tactical sprint, nós vamos para 454 milissegundos. É um tempo bem pesado para você começar a atirar se você der de frente com o inimigo, ou seja, é contraditório em relação a um potencial de curta distância. Velocidade de movimento, né? Geralmente, as armas de curta distância querem ter uma velocidade de movimento legal, já que você pretende ruxar o inimigo ou enfrentá-lo a curta distância, diminuir a distância entre vocês dois, então velocidade de movimento é completamente importante. A velocidade de movimento enquanto mirada é baixa também, hipfire esquece porque é uma metralhadora pesada, e a velocidade das balas não é muito legal, mesmo completamente estendida, né? A gente vê aí que os fuzis de assalto chegam a 1300ms. A velocidade de recarga, ela vem com quase 6 segundos, e daí, não a necessidade, mas a sugestão do Ogro de colocar ali a vantagem mãos leves para que você tenha um tempo de recarga um pouco melhor. Trazendo para vocês aqui o gráfico de TTK, a gente vai adicionar aqui o Open Bolt Delay, que no momento é de 67ms, né? Ele sofreu uma melhora, né? Um buffzinho, todas as metralhadoras leves sofreram um buffzinho, e tem algumas metralhadoras leves que não incluem mais o Open Bolt Delay, ou seja, não tem atraso para dispararem. A Roger e a SA-87 são praticamente fuzis de assalto hoje em dia, tá? A gente vai adicionar aqui 100% da porcentagem de tempo para puxar a mira, porque geralmente a metralhadora é leve, você vai atirar com a mira completamente puxada, e aí a gente tem as comparações do alcance dessa arma, do TTK e do dano. Para termos de comparação, eu coloquei aqui nesse gráfico, junto com as Fiends LMG, a Fennec, que salvo engano, é o melhor TTK do jogo, se não um dos melhores, que é .498ms para matar a queima-roupa. Então, a gente vê que está aqui a nossa querida Fiends LMG, logo acima, com 549, pouquinho aqui acima, tipo 50ms a mais para você matar a curto alcance. Então, ela tem um TTK bem bom e um alcance decente. A gente vai falar desse alcance decente. O primeiro cano, que é o cano Factory Adverse, ele te dá o alcance de 25 metros. O segundo cano, que é o intermediário, te dá o alcance de 30 metros. E o terceiro cano, 33 metros. Se você me perguntar, e aí a gente vê aqui pela porcentagem adicionada de ADS, não vale muito a pena você usar o cano mais longo de todos. Ele é bem mais pesado. A gente viu ali nos status que ele afeta a velocidade de movimento, a velocidade de puxar a mira. O hipfire, tudo bem que você não vai usar muito, mas enfim. Não vale muito a pena. O intermediário é o que eu recomendaria. Então, a Fiend passaria a ter 30 metros de alcance no primeiro dano dela. E depois ela segue no segundo dano, que é 21 de dano. De 28K para 21. Até 53 metros. Mas eu vou falar aqui para vocês que além de 30 metros, ela chacoalha bastante de um lado para o outro. E se você não tiver usando o laser tático e a empunhadora de comando, vai chacoalhar mais ainda, você vai ter mais dificuldade de acertar esses tiros. Então é uma metralhadora leve que deleta a curta distância. É bem gostosa de usar no multiplayer. É bem gostosa de você, por exemplo, fazer um shipment com ela. Mas que honestamente, eu senti que no Warzone ela é deficitária. A curta distância, como eu falei com vocês, você quer versatilidade, por exemplo. Vamos dizer que a média distância é até 30 metros. Você quer uma Ram 7, você quer uma Kilo, você quer uma submetralhadora, você quer uma 12. Dependendo se for mais para a média distância, mais para a curta distância. Você quer velocidade de recarga, cara. Várias vezes eu usei essa arma em combates no Warzone. E eu tive que recarregar, porque eu estava com 12 balas, 20 balas. E você simplesmente perde 5 segundos, ou perde 4, 3 segundos e meio recarregando. Você perde um acessório, querendo ou não. Você tem que investir um acessório para melhorar a sua velocidade de recarga. Então uma metralhadora leve, ela não é exatamente o que você quer para uma troca curta. Esse Sprint Out Time, eu acabei morrendo, por exemplo, contra doses, contra submetralhadoras. Porque eu estava correndo e eu encontrei com um adversário correndo. E esse adversário sacou a arma muito mais rápido e começou a atirar muito mais rápido. E daí você perde as trocas. O fato de você não poder acertar headshot, não fazer diferença se você atira de cima para baixo e rasga o cara na cabeça. Não tem multiplicador. Também é um problema. Eu aconselharia vocês a não utilizarem metralhadoras leves por conta do Open Bolt Delay. Mesmo agora ele estando buffado, 67ms é muito menos do que quando começou, que era 150ms. Saiu um patch Activision, baixou isso para 100ms. E agora 67ms, vocês sabem que todas as metralhadoras leves têm atraso para atirar. 67ms é claro, muito menor do que estava no começo, mas é uma arma interessante, é uma arma gostosa. Desbloqueiem, não é difícil desbloquear, é só matar com coronhada sete inimigos em sete jogos diferentes. Desbloqueiem os acessórios, é divertido para você ter uma ideia. Mas não é algo que vai se comparar com a Bruen, não é algo que vai se comparar com a PKM, não é algo que vai chegar perto de um fuzil de assalto, assim como a Roger Tire. O Roger Tire é interessante, de puxada de mira, velocidade de movimento, o dano, o alcance. Não é algo que vai se aproximar, por exemplo, da SA-87, que também é bastante parecido com o rifle de assalto. Então a Finn, ela é uma arma legal, é uma arma que a primeira visão dela, você fala assim, poxa, essa arma é roubada. Essa arma aí, ela vai ser nerfada rapidinho, vai ser nerfada na primeira semana, é muito forte e tal. Mas, numa segunda olhada, ela vai cair um pouco naquele nicho da Vector, ela vai cair um pouco no nicho da Galil. É uma arma que quando vem, a galera fica, caramba, essa arma é muito legal. E quando você usa no Warzone, você fala assim, tá faltando alguma coisa. A Vector é aquela coisa, vomita as balas muito rápido, fica sem munição, tempo de recarga longo. Essa arma é bem parecida, vomita as balas rápido, dá dano, é legal. Tem um pouco mais de alcance, claro, mas tempo de recarga extremamente longo. Tempo de, né, velocidade de movimento, puxada de mira, é um pouco decepcionante. Então, espero que vocês tenham curtido aí a análise do Ogro, a minha opinião. Testei a arma por diversas vezes no Warzone, fiz 3, 4 quedas jogando exclusivamente com ela hoje. Até o ponto que eu falei, não dá mais, não vale a pena, não me interesso por isso. Uma RAM 7 é muito mais legal, uma Kilo é muito mais legal. Nesse nicho da arma, até média distância, até 30 metros. Joguei com ela, junto com o rifle de sniper, que geralmente é o que eu gosto de usar. Bom, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como o Ogro. Um grande beijo do Ogro, até a próxima.